O prefeito de Arassatuba de Lador Borges esteve na ponte da estrada municipal Caran Rezeque próximo ao distrito de Engenheiro Taveira e anunciou que obras de melhorias serão feitas na ponte que corta o Corre Gulafon. De acordo com o prefeito de Arassatuba, uma estrutura construída na cabeceira da ponte que corta o Corre Gulafon próximo ao distrito de Engenheiro Taveira precisará ser refeita. O trabalho foi feito em dezembro do ano passado, mas a estrutura cedeu e afundou uma parte da pista. O erro de construção não colocaram aqui uma manta que era para segurar os finos, que é os gabiões, as pedras que colocam. E ficou vazando fino, o que acontece? Tem infiltração e foi embora e aí abateu, aconteceu isso. E agora nós vamos ter que fazer uma correção fazendo atrás dos gabiões essa obra de alvenaria que é para segurar os finos. O reforço da ponte será feito após a assinatura de um termo de cooperação entre empresas. O prefeito disse ainda que o trecho ficará interditado por apenas algumas horas, porém ressaltou que o conserto gerará custo para a prefeitura. Reforma, você começa a reforma e aí vai aparecendo outras coisas que precisam ser corrigidas. Então, mesmo vai ser no final que a gente vai ter uma ideia aí do que custou isso para refazer um trabalho que foi feito em dezembro. Próximo à ponte, existe também um problema na canalização de água que vai ser arrumado pela administração. O local está sinalizado com placas e o asfalto da pista foi danificado. Vai ter que também ser feito um estudo e ver o que vai ser necessário para fazer a correção antes que o estrago seja maior. Ainda não há prazo para o início das obras.